É um tubo, dá uma olhada nesse código Dá uma olhada nesse aqui Tubos diferentes, esse aqui é o tubo original Esse aqui é um outro tubo, também de uma gradiente E eu vou fazer uma coisa que não é boa Mas assim, como tudo aqui é sucata A gente vai aproveitar e fazer uma experiência Que é o seguinte Eu peguei esse tubo aqui, esse aqui é um tubo tela plana Esse aqui é um tubo... Não chega a ser semi-plano, é um tubo abalado Não deixa de... tubo abalado, né? É uma moção de 29 Quanto aos circuitos, né? Tanto dessa aqui quanto da outra É bem parecido, eu uso a mesma saída RGB O mesmo CI Usa a mesma saída vertical O que pode mudar aqui É o flyback Inclusive esse flyback pode vir a acontecer De ele não aguentar e queimar, né? Então isso aqui já é uma coisa Que eu estou fazendo consciente Pode levar inclusive o processador junto, né? Mas assim, é sucata Não se faria isso numa televisão que estaria pra conserto mesmo, né? É só pra gente testar Ver o que que... A gente fazia um teste O ideal é a gente pegar o datasheet, né? Dos tubos e testar Mas não vai dar pra fazer isso A só... Mas assim, da saída... Por exemplo, a saída da vertical Usa o mesmo CI, né? Então a gente já sabe que pelo menos as defletoras Elas são compatíveis Porque... É... Se fosse seis diferentes A gente podia até pensar em alguma coisa aí Referente a casamento de impedância, né? Potência, alguma coisa do tipo Mas não é o nosso caso aqui Eu esqueci de colocar aqui o sinal Mas tudo bem É... Então vou fazer isso aí Vamos ligar ela Já vou ligar ela mesmo sem o sinal Então, fica aí Pode ser que queima, tá? Pode ser que as vezes precisasse de um ajuste aqui Vamos ver Vamos ver Essa placa não tá ligando sempre Às vezes ela liga, às vezes não A plaquinha tá bem problemática Então já... Tô considerando como se... Hum, já tinha ligado, hein? Aí, ligou Ah, não aguentou não, ó Fumaçou aqui, ó Vamos ver o que que fumaçou Provavelmente... Alguma coisa referente Não dá pra ver Não chegou afumado muito Ah, não aguentou não Provavelmente Esse tubo, ele deve puxar uma corrente maior Alguma coisa assim, né? Acredito eu Ah, não dá pra saber o que que foi não O que aconteceu aqui Não dá pra ver, não Ele tem uns resistorzinhos pequenininhos aqui, ó Que ele faz o... A tensão do bodycap Isso é 33 volts Ele é ligado direto na alta Ah... Está alguma coisa quente aqui Infelizmente a gente vai ficar sem saber aqui O que que foi que aconteceu Porque eu não tô afim de... Deixar estourar, não E tá aí, né? Bom Não tem mais o que fazer aqui, não Espero que vocês tenham gostado aí Dessa... Semi-explosão aí, né? Dessa fomegação Não foi um vídeo de conserto Eu gosto mais dos vídeos que dão conserto Mas tá aí, né? Infelizmente Duas gradientes aí Eu tenho duas gradientes Uma que queimou o processador Não acho pra vender em lugar nenhum E essa aí que tá com esse problema aí Nessa aí na imagem, né? Fazer o que, né? Então Fica aí, turma Espero que vocês tenham gostado Deixem seus comentários E até o próximo vídeo Valeu mesmo Obrigadão